Agora a gente vai pra cozinha, é isso? Hum, vamos aprender a fazer o fudge, Leãozinho? Que delícia! Saudade da Cris! Tudo bom, minha linda? Você volta e eu volto. Ai, que delícia! Obrigada pela presença mais uma vez, viu? É um prazer, é todo meu, sempre. Olha, tô sentindo o perfume do chocolate daqui. A Cris Boiago vai ensinar a gente a fazer o fudge, que tem um nome, é uma receita americana, né? É. Tô homenageando a minha viagem, isso? Pois é, e olha que eu não sabia, hein? Eu comi bastante hot fudge lá. Eles colocam o chocolate derretido em cima do sorvete, né? E aí fica maravilhoso. Aliás, colocou chocolate, a vida fica mais feliz, né? Ai, fica. E ele não é duro, que nem uma barra de chocolate. Ele é cremoso, né? Derrete na boca, né? E os sabores, assim, você pode enriquecer os mais diversos. Percebeu que eu tô salivando já? Ai, para com isso. Eu só trouxe três sabores só pra vocês experimentarem. Ai, que delícia! E pro Leãozinho também. Então, hoje eu vou compensar o que eu passei de vontade ontem, né, Leão? Vamos lá, então, para os ingredientes. Para fazer o fudge de chocolate com castanha, ameixa e damasco, eu vou lavar a mão enquanto isso, tá? Você precisa de 250 gramas de chocolate ao leite. 250 gramas de chocolate meio amargo. É bom que compensa, né? Fica um sabor mais... Eu gosto. Mais gostoso, né? Uma lata de leite condensado, cremoso. Meia xícara de castanhas. Meia xícara de ameixas sem caroço. E meia xícara de damascos picados. Pela simplicidade dos ingredientes, simplicidade no sentido de serem poucos, né? Dá a impressão de ser muito rápido e fácil de fazer. O difícil é esperar gelar. É? É. O tempo de geladeira é o mais sofrido? É duas horas. Para preparar é 20 minutos. Então, bora. Bora quanto antes a gente for na geladeira, antes a gente come, né? Olha só. Enquanto esse tempo... Como é que a gente começa? A gente começa a derreter no chocolate. Eu gosto sempre de derreter ele no método tradicional. Banho-maria. Banho-maria. É. Você não corre o risco de queimar esse chocolate, né? Também pode ir no microondas. Caso você prefira. De 30 em 30 segundos, dá aquela mexidinha para não queimar o chocolate. Tá. Né? Então, como você achar melhor, né? Então, aqui ó, eu derreti meu chocolate. Já está aí o branco... O branco não. Os dois. O normal e o amargo. Isso. Tá. Aí eu vou pegar agora. Muito cuidado quando você derrete em banho-maria, para que a água não caia sobre o chocolate, né? Porque isso vai endurecer. Deslanda totalmente, né? E a gente faz o quê? Depois a gente... Que linda essa imagem, né? Depois disso tudo, olha só, a gente tem uma novidade no mercado, é o leite condensado cremoso, ó. Nossa, como a consistência dele é diferente. Ah. O que que acontece? Parece que a gente pôs na panela e endureceu ele, né? Exatamente. Antigamente a gente não tinha isso. Ah, vamos lá. Então eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica para quem não encontra isso no mercado, que você encontra nas lojas de confeitaria, essas coisas. Vai cozinhar uma lata de leite condensado. Começou a pressão, quatro minutos de liga. Quatro minutos. Não mais que isso. Tá. Ele vai ficar com uma corzinha um pouquinho mais... Um pouquinho mais guaraná, assim. Mas vai ficar esse ponto cremoso. Ai, que delícia. Então tá. Então não encontrando, ou de repente se você não quer fazer isso hoje, tem o leite condensado em casa, não quer sair para comprar, dá para fazer então. Colocou na pressão. Pegou pressão, quatro minutos. Quatro minutinhos. O leite condensado desliga, a consistência é essa. Espera tirar a pressão e corta o cozimento. Porque se colocar o leite condensado normal, molinho, a gente não vai conseguir dar aquele ponto. Não. Tá. Tá. Aí o que que eu faço? Aí é você colocar, aqui no meu caso eu tenho castanhas do Pará, nozes e amêndoas. Tá. Mas eu posso fazer com qualquer castanha. Uhum. Tá. Macadâmia, só amêndoas, avelã. E sachos. É, quiser. O ameixa também é a gosto. Ah, eu não gosto de ameixa. Posso usar uva passa? Uva passa. Posso. Para o Natal, querer fazer para vender, com frutas cristalizadas, colocar um cálice de vinho do porto na massa. E aí você brinca. Dá para saborizar então o chocolate, colocando de cor, vinho. Muito, muito. Ali na mesa eu tenho um branco com cookie e pasta de baunilha. Como você colocou o cookie? É, espedaçadinho. Pega a bolachinha, o cookie e esfarela ele. Isso. Exatamente. E o outro é de framboesas cristalizadas. Tá. Nossa, que delícia. Que é o que a gente chama de cranberry, né? Aham. Bom, aí fez a pastinha. Misturando o chocolate derretido. Vai misturar tudinho aqui. Nossa, Cris. E aí, vai começar a misturar. Você vai perceber que ele vai começar a endurecer na sua mão. Hum, já acontece uma transformação na consistência aí mesmo. Já. No bowl. Ó. Ai, que legal. É mesmo. Olha, que mágica. É. Aí, aqui, nesse momento, você pode usar como recheio de bolo. Tá vendo? Dá pra colocar também, né? Dá. Nossa, ele endurece bastante mesmo. Endurece. E aí, já... Aí... Pode ir pra geladeira? A gente vai colocar numa forma com plástico. Tá? Ou filme, ou plástico. Uhum. A gente vai colocar tudo isso daqui. Nossa, que delícia, gente. Hum. Dá pra fazer com chocolate branco também? Dá. É a mesma coisa, que nem ali eu fiz. Tem dois. As mesmas quantidades? As mesmas quantidades. Aí, seria exclusivamente chocolate branco? Exatamente. Tá. Pode fazer sem lactose, sem diet. E dá pra fazer também com chocolate hidrogenado, se a pessoa quiser? Ou tem que ser com chocolate de qualidade? Ah, é bom chocolate de qualidade, né? Eu também acho. É um gosto tão rico desse. Mas, ah, dá pra fazer. Dá pra fazer, sim. Bom, tá pronto. Aí, a gente vai... Só espalha e leva pra geladeira. Espalha, leva pra geladeira. Aí, você vai cobrir, né? E aproveita esse plástico que você tá cobrindo aqui, ó. Dá alisadinha nele. Ah, tá. Pra você poder depois ter facilidade pra cortar. Aham. Agora vem o sacrifício. Deixar por duas horas na geladeira. A parte difícil da receita, como a Cris muito bem falou. Querida, como é que faz pra terminar? Me conta. Qual você quer comer? Aquele ou esse? Todos. Sem essa opção. Coluna do meio. Coluna do meio. Olha só. Esse aqui tá pronto, ó. É uma barrinha. Fica durinho mesmo. Fica durinho, né? Aí, a gente aquece a faca, né? E aí, uma coisa... A Cris aqueceu na água quente aqui, no caso. Isso. Aí, você vem e corta em quadradinho. Isso é uma opção. Do tamanho que a pessoa quiser. Exatamente. Tá. A outra é você usar cortadores. Aquecer o cortador também? Precisa? É, também é bom. Mas o cortador, ele é mais firminho, então... Ah, que legal. Fica mais certinho, né? Quando usa o cortador. Quando você vai fazer pra um casamento, que isso aqui tá arrebentando, viu? Tem que ser padrão. É. Aí, ó. Tá vendo? E pra quem vai vender, pra quem vai trabalhar com isso, qual que funciona mais? O maiorzinho ou esses pequenininhos, como você sugeriu aqui, ó? Ah, não. Aí, é um formato de sobremesa. Aí, vai um sorvete, vai alguma coisa. Se você vai vender, que nem eu entrego ali na mesa, a gente tem pra noivos, pra expersonalizado, aí, é bom você manter um padrão. É verdade. Leãozinho, pode chegar mais pra gente experimentar, Lindão? Deixa eu mostrar aqui as opções de decoração, que isso aqui é uma plaquinha de chocolate pra ir por cima, né? É. Como você mostrou ali. Se aquece... Esse você fez? Eu fiz, todos eles. Se aquece... Ah, que legal. Olha o do revista, que linda. É, pois é, aí eu fiz. Eu adorei. Eu fiz pra você. Eu fiz pra você também, né? E aí, você põe. Muito, né? Lógico, esse aqui não é o tamanho dele, mas aí você coloca. Você faz no tamanho certo e coloca em cima. Exatamente. Precisa passar colinha embaixo pra colar essa plaquinha? Você colar um pouquinho de chocolate. Tá bom. Leãozinho! Aí, você tem o de framboesa, o de cookie e o de castanhas. Minha mãe mandou bater nesse daqui, como eu sou guloso. O de castanhas. Ai, vou começar pelo de chocolate preto. Eu adoro branco também. Oi, tchau nozes. Tchau, tchau. Mas tem aqui também, né? Tem, tem amêndo, né? Hum. Você não tá com muita saudade do Ford? Delícia. Feliz, é um prazer quase sexual. Nossa, que... Olha, nem te digo como eu fico feliz com isso. Que Deus lhe dê em orgasmo. Tudo que você ganha em food pra gente, viu? Nossa. Saudade do Fudge, realmente. Ainda não deu tempo de ter, porque eu acabei de voltar. Mas chocolate é bom todos os dias. Então, Cris... Ah, é? E eu não preciso falar pra você que tá em casa, que isso aqui tá delicioso. Chocolate com leite condensado. Com essas delícias que ela colocou aqui, é óbvio que a receita dá super certo. Então, faça que você vai ver na sua casa o sucesso que você vai fazer também. Cris, arrasou. Vou passar os contatos. Aí, faça você enquanto eu como mais um. Bom, quem quer me acessar no Facebook, ou Cristiane Boiago, ou Dona Rosa Bem Casado. Mas pega o Cristiane, Cristiane, normal? É, 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 é. E o meu telefone é 97694-4162. É só? Tem que ligar. É só ligar. Vamos ver o fim de semana, viu? Delicioso, né, Leão? Ó, quero mandar um beijo pro meu grupo de confeitaria. Ai, se eu não mandasse pra eles, é de um curso que a gente fez, a gente montou um grupo. Um beijo pra vocês, tá, meninas? Ah, que delícia. Beijão. Beijo pra todos.